E aí meninas e meninas do meu canal, beleza? Voltamos com mais uma Gameplay de Ark Survival e vou pedir! E no vídeo de hoje galerinha, eu vi com essa tartarugazinha, é isso aí galera! E vocês estão lembrados daquela parte 1 lá, que vocês me pediram para me voltar com a... Dar continuação a nossa série aqui, vai me vir com a parte 2? Então, vocês me pediram para me voltar com a parte 2 e aqui estou eu! E nós vamos sair cara, é isso aí cara! E aqueles filhotinhos meus, que estavam comigo, agora eles cresceram cara! Eles aqui ó, eles ficaram adultos cara! E a gente vai ter que sair para caçar nós três aqui, eu e os meus dois filhotinhos cara! Será que eu vou arrumar um parceiro, para ficar comigo? É, eu já tenho dois filhotinhos cara! E eu vou ter que arrumar agora um parceiro cara! Para ficar comigo, para a família ficar completa né? É isso mesmo galera! Então vamos seguir em frente e vamos tentar encontrar comida! E meus filhotinhos que agora eles estão até grandinhos cara! Olha o tomando deles! Eles cresceram! Aí o tempo também se passou né cara! Aí sim, aí eles tinham que crescer mesmo cara! Os tempos se passaram e aqui estamos nós mais uma vez! Então vamos seguir em frente! Opa! O que é que você está me atacando aqui cara? Vamos lá então! Toma aqui o seu! Toma aqui o seu! Isso que é briga então! Toma aqui! Toma aqui o seu aqui! Opa! Vamos lá! Toma aqui o seu! Opa! Vamos comer essa carcaça dela logo aqui! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Então vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos para onde aqui agora? Vamos para outro canto! Não sei se a gente atravessa para o outro lado de lá cara! Vocês acham o que filhotinhos? E aí? Meus filhotinhos aqui já estão tudo grandes cara! Olha o tamanho deles velho! Olha lá ó! É isso aí cara! Então vamos lá! Vamos sair daqui! Vamos entrar pela aqui! Vamos dar uma passada aqui para a gente ver se a gente encontra alguma coisinha pela aqui! É isso aí! Vamos lá! Eu acho melhor a gente voltar para cá cara! É isso aí! Vamos voltar para cá! Oxe! O que é isso aqui cara? O que é isso aqui? Tem três ovinhos aqui cara! No cantinho da pedra aqui ó! Será de quem é esses ovinhos aqui cara? Tem três ovinhos aqui velho aqui ó! Será que... Deve ser de algum dodô daquele ali cara! Que ele fica na beira da água lá ó! Deve ser de algum dodô daqueles cara! Tá parecendo ser de dodô mesmo esses três ovinhos aqui! Será que vai ser de dois dodôzinhos ali cara? E agora? Vamos fazer o que? Vou roubar esses ovinhos dele cara! E vou esperar esses ovinhos chocar para sair os filhotes daquele dodôzinho ali cara! Então espera aí galerinha que eu vou aqui e já volto já! Isso aí galera! Consegui pegar aqueles três ovinhos ali! Eu consegui roubar aqueles três ovinhos! Se eu não me engano deve ser desse dodô aqui mesmo cara! É isso aí! Cadê o moço filhote? Cadê eles? O moço filhote estava aqui comigo esperando cara! Ele estava ali... Na linguagem dele ele estava me vigiando para ver se não ia vir outro bicho que ia me atacar cara! E eu não consegui roubar aqueles ovinhos! Mas eu já consegui roubar aqueles três ovinhos cara! E logo logo eles vão chocar aqueles três ovinhos e vai não ser os filhotinhos de dodô cara! Vamos entrar dentro da água aqui para a gente se refrescar um pouco! Vamos lá! Vamos mergulhar aqui um pouco! Vamos dar uma nadada! É isso aí cara! Cadê meus filhotes? Cadê? Eles estão vindo aqui cara! É isso aí filhotes! Vamos dar uma nadada aqui! Vamos dar uma mergulhada aqui! Vamos ficar com um pouquinho embaixo d'água aqui cara! Vamos ver se a gente encontra alguma coisinha aqui! Cadê meus filhotes? Será que eles estão vindo? Eu acho que eles estão vindo não! Cadê eles? Vamos ver onde eles estão! Cadê? Opa! Então aqui já... Eles são rápidos cara! Meus filhotinhos são rápidos mesmo velho! Vamos dar uma fora daqui agora! Vamos dar uma fora! Vamos procurar comida! E tomara que não esteja nenhum bicho feroz aqui que queira atacar a gente! E aí mostrou esse filhotinho cara! É isso aí! Filhotinho não na realidade! Filhotão cara! Que eles já cresceram né! É isso mesmo! Então vamos procurar comida! Vamos colher aqui essas plantas aqui! Porque a gente é herbívoro! A gente não pode comer carne! Então a gente tem que só colher cara! Vamos lá! Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma fruta aqui! Alguma fruta! Vamos colher cara! Opa! Eu estou colhendo aqui já cara! É isso aí! Vamos lá! Vamos colher velho! É isso aí! Cadê meus filhotinhos? Eles estão aqui cara! Eles estão aqui pertinho de mim aqui! Estão juntinho de mim cara! É isso aí! Então vamos adiantar aqui mais um pouco! Vamos adiantar! Vamos colher! Vamos colher cara! É isso aí! Vamos procurar comida aqui! Enquanto tiver comida aqui a gente está se virando cara! É isso mesmo! Opa! É fruta aqui cara! Vamos colher! Vamos colher! É isso aí! Então vamos lá! Vamos se virar aqui do jeito que a gente pode né cara! E logo logo cara! Vai nascer aqueles três filhotinhos lá daqueles três ouvintes! Eu consegui roubar lá daqueles dodô cara! É isso mesmo! Então vamos seguir em frente cara! Meus filhotinhos estão aqui! Eles estão espertos! Estão tudo aqui comigo velho! É isso aí! Então vamos seguir em frente! Que eu estou colhendo aqui cara! Eu estou colhendo! Agora vamos para outra área cara! É isso aí! Vamos seguir em frente! Vamos sair desse canto aqui! Vamos para outro local agora! Porque posso até que aquele dodô queira vir cá ver lá! Os três ouvintes dele estão lá e eles percebem que a gente... Eles só não podem perceber que a gente pegou né cara! É isso mesmo! Vamos para outro canto aqui! Vamos para outra área aqui agora! Vamos seguir nessa direção! Não sei se atravesso para aquele outro lado de lá! Será que aquele outro lado de lá vai ter comida cara? Cadê meus filhotinhos? Estão aqui comigo! Então vamos seguir em frente cara! Vamos atravessar para o outro lado de lá! É isso aí! Então galerinha! Se vocês estão gostando desse vídeo ou gostaram! Vamos deixar nos comentários aí! E se vocês estão gostando da parte 2! Vamos botar nos comentários! Xande! Parte 3! Beleza! Que logo logo eu vou atender o pedido de vocês! Da parte 3! É isso aí! Então vamos atravessar para esse outro lado de cá! E... Vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Será que meus filhotinhos estão vindo aqui comigo? Vamos dar uma olhada aqui! Vamos conferir! Opa! Eles estão aqui cara! Aqui! Cadê meus filhotinhos? Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui estão eles cara! Estão tudo aqui comigo nadando aqui velho! É isso aí! Ih! Engraçado quando eu não encontrei nenhuma carbonária aqui ainda cara! É isso aí! Foi isso mesmo! Cadê meus filhotinhos? Vamos dar uma nadada aqui agora! Vamos sair aqui! Opa! Tem um peixe aqui cara! Tem um peixinho aqui! Velho lá! Cadê? Cadê? Vamos sair daqui logo! Vamos sair daqui logo! Cadê meus filhotinhos? Cadê? Eles estão aqui! Eles estão aqui cara! Vamos dar uma olhada! Vamos dar uma olhada! Cadê eles? Cadê eles? Estão todos aqui! Eles estão até... Até que eles gostaram de ficar dentro da água! Então vamos voltar lá mais um pouco lá dentro da água lá! E vamos ver se a gente consegue derrotar algum peixinho daqueles! Será que a gente consegue cara? Será que a gente consegue caçar algum peixinho desses daqui? Será que esses peixes não vêm atacar a gente cara? Será que esses peixes não conseguem derrotar a gente? Enquanto... Ah! Mas pelo enquanto aqui eu não estou achando nenhum peixe cara! Aqui! Eu não estou encontrando nenhum! Nenhum peixinho aqui a gente não está encontrando cara! Então vamos dar uma olhada aqui mesmo! Vamos lá para... Procurar alguma coisa lá! Algum alimento! Alguma comida lá! Do outro lado de lá! É isso aí! Desse outro lado aqui! Vamos lá! Vamos seguir em frente! Cadê? E agora nós vamos fazer o que? Ih cara! Estou percebendo que já está chegando a noite já cara! Eu falei que ia atravessar para o lado de lá! Não atravessei não! Não foi? Eu acho que eu voltei para o outro lado de cá cara! Mas olha! Tem um bicho lá cara! Do outro lado velho! Mas isso eu vou atravessar! Vou chamar o nosso... Vamos lá filhote! Vem comigo! Vem! Vem cá filhote! Vem comigo! Vem cá! Cadê eles? Cadê eles? Estão vindo aqui! Vamos lá filhote! Vamos lá! É isso aí! Vamos atravessar para o outro lado de lá cara! E tomara que eu não consiga encontrar nenhum peixe aqui agora! Que queira me derrotar cara! É isso mesmo! Tomara que eu consiga atravessar tranquilo aqui! Eu estou indo por dentro da água cara! Aqui ó! Isso aí velho! Eu estou indo por dentro da água aí! Tomara que... Não! Deixa eu levantar aqui um pouco aqui! Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! É isso aí! Vamos atravessar! Tomara que... Eu consiga atravessar mais rápido do possível aqui cara! É isso aí! Opa! Tem um peixinho aqui cara! Aqui ó! Tem um peixinho logo assim! Toma que o seu! Toma que o seu! Opa! Vamos atravessar! Vamos atravessar logo aqui! Eu já consegui encontrar um peixinho ali cara! Opa! Consegui atravessar velho! É isso aí! Cadê meus filhotes? Cadê eles? Cadê meus filhotes? Opa! Estão todos aqui! Eles são rápidos também né cara! Meus filhotes também são muito rápidos! Ih cara! Eu também estou percebendo aqui que já está ficando a noite cara! E agora? Eu vou ter que fazer o que? Procurar um cantinho para mim ficar mais os meus filhotes cara! É isso aí! Ih! Não se esqueçam daqueles três ovinhos lá né cara! Aqui logo logo vão se chocar e vão nascer três filhotinhos de Dodô cara! Mas eu acho que aquele Dodô é o Dodô Rex velho! É isso mesmo! Então! Opa! Já está escurecendo! Vamos logo depressa aqui procurar um cantinho aqui para a gente esperar que amanhecer cara! Para a gente seguir em frente! Vamos ficar aqui aonde? Deixa eu ver! Cadê meus filhotes? Estão aqui comigo! Estão todos aqui! Vamos ficar aqui nesse cantinho aqui! Aê! Aqui agora está bom aqui! Vamos ficar aqui mais um moço filhotinho aqui! E esperar amanhecer para a gente seguir em frente cara! É isso mesmo! E também está chovendo cara! Estou percebendo que está chovendo aqui! E vou esperar amanhecer! Opa! Amanheceu cara! É isso aí! Vamos lá filhotes! Vamos seguir em frente então! Já que amanheceu vamos seguir em frente! Vamos seguir em frente! Vamos procurar comida! Ih cara! Aqui não está dando para enxergar quase nada! Está tudo nublado aqui cara! Está tudo nublado! E agora? Vamos lá! Mas mesmo assim vamos seguindo em frente! Vamos colhendo aqui e a gente vai chegar lá cara! É isso mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Isso aí cara! É isso aí! Então vamos seguir em frente cara! Vamos seguir em frente! Vamos procurar comida! Vamos se alimentar! Ih! A gente tem que ficar bastante forte cara! É isso mesmo! Tem um bichinho aqui cara! É um bichinho! Não é não! Não está dando para enxergar quase nada! Olha como está! Está tudo nublado cara! E agora? Eu vou fazer o que? É! Tem que se virar desse jeito mesmo né cara! Tem que seguir em frente! A gente vai ter que ir né! A gente não pode voltar para trás! A gente tem que seguir em frente! Cadê meus filhotes? Estão aqui comigo! E é isso aí! Nós temos que seguir em frente cara! Ainda bem que eu não encontrei nenhum predador feroz aqui cara! Não encontrei nenhum bicho feroz aqui que queira vir atacar a gente aqui! Eu e meus dois filhotinhos cara! É isso mesmo! Ainda bem que eu estou tranquilo né cara! É isso aí! Então vamos lá! E tomara que eu não encontre nenhum animais feroz aqui mesmo cara! Tomara que eu não encontre! Cadê? Vamos seguir para onde? Vamos seguir para onde? Vamos seguir para cá cara! É isso aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos sair daqui então! Vamos sair daqui! Ih cara! Não está dando para chegar quase nada velho! Eu vou atravessar para o outro lado de lá então agora cara! É isso aí! Eu atravessei para o lado de cá mas só que... Esse outro lado que eu atravessei aqui não está tendo nada velho! Nenhum animais para a gente tentar caçar ele nem... Não está tendo nada! Comida! Eu não consegui encontrar comida! Pelo menos do outro lado de cá onde eu estava! Eu estava encontrando comida né cara! E tem uns peixinhos aqui velho! Tem uns peixinhos aqui ó! Não, não! Vou deixar esse peixinho quieto aí! Eles não estão me mexendo! Então é melhor também não mexer nele! É isso mesmo! Então vamos seguir em frente! Vamos tentar encontrar comida aqui desse outro lado aqui! Cadê meu filhote? Estão chegando aqui agora! Então vamos lá! Vamos procurar comida! Vamos procurar comida! Comida vai ter aqui cara! Vamos colher! Vamos colher aqui! Opa! É isso aí! Vamos colher! Já estou colhendo aqui! É isso aí cara! Vamos colher! Vamos colher! Cadê? Vamos fazer o que? Vamos sair colhendo aqui essa planta aqui! Essa fuda aqui! E vamos seguir em frente cara! É isso mesmo! Vamos lá! Devagarinho a gente vai chegar lá! É isso mesmo! Então vamos lá! Vamos seguir em frente! Vamos lá! Vamos lá! Cadê meus filhotinhos? Cadê eles? Cadê eles? Eles estão aonde? Cadê eles? Estão vindo aqui comigo? Estão vindo sim cara! Vamos pra... Vamos pra frente! Vamos seguir em frente! É isso aí! Vamos seguir em frente! E agora... Até agora aqui eu não consegui encontrar nada cara! Ainda bem que não... Está tendo nenhum predador aqui feroz aqui! Nenhum predador perigoso! Que nem os tal do Carnotaurus! Os Alossauros! Os Spinosauros! Né cara! Então... Ainda bem! O Titono Rex também não está tendo aqui! Então... Estou tranquilo cara! Estou sossegado! Eu e meus dois filhotinhos! Estamos... Todos... Todos... Na realidade todos os três! Eu e meus dois filhotinhos né! Nós estamos... Estamos todos sossegados cara! É isso mesmo! Então vamos seguir em frente! Vamos seguir em frente! Vamos seguir em frente! E tomara que... Pra onde a gente está indo! Tomara que a gente não consegue encontrar nenhum bicho cara! Nenhum animais feroz! Que consiga derrotá-lo a gente! É isso aí! Cadê? Vamos passar pra onde? Vamos seguir nessa direção! Não! Vamos seguir né! Engraçado que... Eu consegui encontrar com esses três ovos lá! Eu achei de dodô cara! E não encontrei nenhum aqui ainda cara! Será que o que aconteceu com eles? Foi o que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos atravessar aqui! Vamos atravessar aí! Vamos ver o que vai acontecer cara! Nenhum! Então vamos lá! Vamos seguir em frente! Ih cara! Eu estou percebendo que... Pra onde eu estou indo vai ser perigoso velho! Pra onde eu estou indo aqui! Estou achando que vai ser um pouquinho perigoso cara! É isso mesmo! Ih cara! E agora? Eu vou fazer o que nesse canto aqui se for perigoso? Com meus filhotinhos! Quer dizer filhotinhos não! Filhotão né cara! Que ele já está um adulto! Então mesmo assim! Mas vamos lá! Ver o que possa acontecer né! Vamos ver o que possa acontecer daqui pra frente! Opa! Tem algum bicho ali cara! Olha lá! Já encontrei um bicho ali velho! E agora? É isso mesmo! Mas vamos lá! Fazer o que né cara! Vamos enfrentar ele! Não pode correr não! Ele não vai atacar ele não! Mas se ele vir atacar a gente aqui! Vai ser o jeito de a gente se defender cara! É isso mesmo! Cadê ele? Ele está vindo aqui velho! Ele está vindo aqui ó! Opa! Fica tranquilo na sua aí cara! Toma o seu aqui! Toma o seu aqui! Você quer o que? Ele está indo embora! Isso aí! Botei ele para correr cara! Botei ele para correr velho! Ele correu cara! Opa! Outro lá de lá! Opa! Meu filhotinho está indo atrás dele cara! E agora? Meu filhote está indo atrás dele! Não era para até atacar ele não cara! Eu fui bater nele! Meu filhote está correndo atrás dele cara! Vixe cara! Não era para me ter mexido naquele bicho não velho! E agora? Meu filhote está indo atrás dele cara! Vai ser o jeito de eu acompanhar meus filhotes aqui cara! É isso mesmo! Vai ser o jeito de eu acompanhar meus filhotes aqui! Cadê ele? Meu filhote! Cadê eles? Eles estão lá na frente já cara! Olha lá! E agora? E agora? Vamos lá! Vamos lá! O filhotinho está indo atrás dele lá cara! Eu tenho que defender meus filhotes! Eu tenho que defender meus filhotes! Eu não posso deixar meus filhotes sozinhos atrás deles não cara! É isso aí! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos seguir em frente! Vamos seguir em frente! Vamos lá! Cadê o meu outro filhotinho? Cadê ele? Cadê ele? Está indo atrás daquele bicho lá cara! Será que ele já encontrou o bicho? Será que ele já conseguiu encontrar? Não era para eu ter mexido naquele bicho não velho! Será que ele conseguiu derrotar aquele bicho? Será que ele conseguiu cara? Será que ele conseguiu? Olha ele aqui! Olha ele aqui! Olha aqui ó! Meu filhote aqui! Ele está querendo... Ele está querendo alguma coisa cara! Ele está indo atrás daquele bicho lá cara! E agora? Vamos fazer o que? Vamos colher aqui! Vamos colher! Vamos colher! Vamos colher! É isso aí! É isso aí! Vamos colher! Vamos se alimentar aqui! E é isso mesmo cara! Comida que agora desse outro lado aqui está tendo bastante! Está tendo a vontade cara! É isso mesmo! Cadê o meu outro filhote? Cadê o meu outro filhote cara? E agora? Ele foi atrás daquele bicho lá cara! E até agora ele não voltou! Ele foi atrás daquele bicho cara! Será que ele não era para eu ter mexido naquele bicho não cara? E agora? Será que aquele outro bicho conseguiu derrotar ele cara? Nós vamos fazer o que? E agora cara? Vamos esperar ele para ver se ele volta né? Vamos esperar ele cara! Vamos esperar ele! Ele foi lá lutar com aquele outro bicho lá cara! Ele foi lutar com aquele bicho velho! E agora? Vamos procurar ele! Vamos sair atrás dele velho! Vamos procurar ele! Nós não podemos deixar ele sozinho não! Nós temos que ajudar ele! Se ele estiver precisando da gente lá agora! E aí? Nós temos que sempre ir e ajudar uns aos outros cara! Então vamos seguir lá em frente e vamos ver onde é que ele está cara! Uma hora ele deve estar precisando de ajuda da gente cara! Então vamos seguir em frente! E ver se a gente consegue encontrar ele! Será que a gente vai encontrar ele? Será que ele está onde? Será que para onde ele foi cara? Vamos descer para cá para baixo! Vamos descer para cá! Vamos descer e vamos tentar encontrá-lo ele cara! É isso aí! Vamos tentar encontrá-lo! E tomara que a gente encontre ele o mais rápido possível cara! É isso mesmo! Cadê? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos seguir em frente! Cadê eles? Cadê eles cara? Cadê ele? Será que ele está onde velho? E agora? Será que ele foi para onde cara? Não estou acreditando velho! Eu acho que ele foi lá lutar com aquele outro bicho até agora e não voltou cara! Mas logo logo ele estaria aqui de volta! É isso aí! Então galerinha o vídeo é isso aí! Espero que vocês gostem! Vamos deixar seus comentários! Vamos se inscrever no canal! Vamos ativar o sininho de notificações! E deixar aí nos comentários aí! Parte 2! Beleza? Não! Parte 3 no caso! Que eu já voltei com a parte 2! E pode deixar nos comentários lá! Parte 3! Xande! Que eu volto ali com a parte 3 para vocês! E não se esquecendo galerinha! De deixar a meta aí de uns 40 likes! Beleza? Fui galerinha! Até os próximos vídeos!